Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e como eu sempre digo, você que é novo, que ainda não me conhece, seja muito, muito bem-vindo ou muito bem-vinda, tá bom? É se inscreva aqui embaixo e vem me acompanhar. E hoje, meus amores, eu estou indo lá no bairro, tá? Estou indo lá no Grajaú. Hoje eu vou passar em uma loja pra comprar o negócio pra colocar a televisão na parede, tá? E vou ver se eu passo também nos correios. Porque eu acho que tem algum presentinho lá pra mim, tá? E de novo é um bairro, porque a obra está toda vapor lá em cima. Então é isso, vou passar no correio, vou lá no bairro aqui, né? No centrinho do nosso bairro. Vou ver se eu compro mais alguma coisinha também e vou gravando tudo pra vocês. Vou mostrar pra vocês, com certeza, como eu sempre mostro, um pouquinho da rua e um pouquinho das lojas. Então é isso, sem mais enrolação, bora pro nosso vídeo? Acabei de passar aqui no correio, abaixei a máscara rapidinho pra falar com vocês, tá? Peguei a caixa, ó, uma caixona. Ah, eu tô encantada. Tem uma caixa mega grande aqui pra mim, ó. Agora eu vou passar na loja de utilidades, tá bom? Pra eu poder comprar o negócio pra colocar minha televisão na parede. Aí depois eu volto com vocês. Tá muito sol aqui. Eu vou mostrar pra vocês a menina como tá cheia. Como tá a Belmira Marim. Carro não para de passar, muita gente. É, tá vazio porque as lojas estão na maioria desfechadas, né? Mas, ó, é carro, é ônibus toda hora. Aqui não para. Agora eu vou atravessar que eu vou naquela lojinha ali, ó. Naquele lado, mini preço. Ver o que eu acho ali de bom. Cheguei eu aqui agora, ó, nessa parte, né? E eu estou em dúvida entre essa prateleira aqui, ó. Ela tá 48. Ela é desse tamanho assim. Vocês viram o tamanho da televisão, né? Meu medo é ela não caber. Assim, ó. Sabe? Assim, ó. Será que cabe? Ela é 30 por 120 centímetros. Aí, ó, eu testei esse daqui, ó. Tá vendo? E dá certinho. Eu não sei. Eu tô vendo aqui ainda, né, qual que eu vou levar. Aí ela tá 48 e esse daqui tá... 13. Então eu teria que levar dois desse daqui. Né? Daria acho que uns 80 reais, tudo. Ó uma coisa que eu preciso comprar depois, ó. Suporte de micro-ondas. Ó o preço. Carinho, hein? Meu Deus do céu. Bem caro. Aqui tem mais umas coisinhas, ó, legais. Tem porta-chave dessa cor aqui que eu amo. Porta-chave também. Do preto. Ó, tem umas coisinhas aqui legais, né? Baralho, essas coisas. Ó. É uma loja bem grande que fica aqui no Grajaú. E tem uma prateleira que eu achei linda. Mas é muito cara. Porque eu acho que é muito simples. Ó. Pra colocar algum enfeite, alguma coisinha, né? Que ela já é de coração. Mas é isso. Eu vou olhar aqui o que eu vou levar. E em casa eu mostro pra vocês, tá? Tô com medo dela não aguentar minha televisão. Amor, eu já cheguei aqui em casa, tá bom? Agora já é uma hora da tarde. Então eu vou agilizar aqui pra mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. A minha conquista é o que eu recebi. Porque tem recebidão. Ó o tamanho da caixa. Tem conquista, tem comprinha. Tem muita coisa pra eu mostrar pra vocês. Eu tô muito, muito feliz. Como vocês sabem que eu fico feliz com cartinha, com conquista. Com tudo que eu compro, com tudo que acontece na minha vida, tá? Mas antes de mostrar pra vocês o que foi que eu comprei, que eu ganhei. Eu queria indicar pra vocês um canal. O canal da minha amiga Janete, tá bom? Casinha da Lade. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. No canal dela você vai encontrar uma mulher experiente, né? Com um pouco mais de experiência que a gente, que eu, né? No caso. Quando ela me contou a história dela eu fiquei muito comovida, sabe? Ela é uma mulher que já passou por câncer de mama. Ela fez cirurgia, fez quimioterapia. Até hoje ela ainda faz um tratamento de saúde, né? E o canal dela criou pra poder gravar, conhecer pessoas, ter amizades novas pra poder vencer a depressão. Por conta dessa doença ela ficou com depressão. Então ela criou o canal nesse intuito. Então vão lá, se inscreva. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Vão lá conhecer a história linda dela e ficarem encantadas assim como eu fiquei também, tá bom? Então é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês a mega conquista! Depois de quase um ano de canal eu consegui conquistar a minha tão sonhada ringue, ringue line. Eu acho que é assim que fala, né? Eu não vou me arriscar falar não, porque tem muita gente que me critica porque eu falo errado, né? Tem umas pessoas que me dão toques legais e tem algumas que me criticam porque eu falo errado. Então esse é o nome, ringue line. Eu acho que é assim que fala. Ela foi 180 reais. Pouco salgada, né? Mas tá bom. Ó. Ó. Essa é a parte de cima dela, né? Ela veio toda desmontada. Eu testei lá com a mulher antes de vir pra casa, tá? E aqui, ó, dentro dessa outra parte, é essa parte aqui, ó. Que é o pezinho dela, ó. Ó. E é enorme, 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 enorme. É dois metros. Então vai dar pra eu gravar bastante receitinha pra vocês, sabe? Porque meu tripé é pequeno, que eu tenho é de um metro e vinte. Esse aqui de dois metros vai dar pra eu gravar bastante coisa, né? Aí encaixa aqui assim, ó. Ó. O celular fica aqui dentro. E vai dar pra eu gravar bastante conteúdo legais pra vocês, né? Porque tem essa luzinha aqui. E ela é bom que ela vai melhorar a qualidade dos meus vídeos. Eu fiquei muito, muito feliz, né? Muito grata por essa conquista. Essa conquista aqui é pro canal. E foi, como eu disse pra vocês... Cadê ela? Eu já tinha 180 reais, tá? É... Minha conquista pro canal foi essa. Vou mostrar pra vocês a segunda coisa agora, que foi o recebido. Eu peguei essa caixona aqui, olha, me cobre toda. É enorme. Essa caixa aqui veio da Alumínio Laref. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu vou deixar escrito aqui, ó, pra vocês verem. Alumínio Laref, tá bom? É... De Ferraz de Vasconcelos, aqui em São Paulo. Hum... Peguei aqui a faquinha pra gente abrir, né? Ai, como eu estou ansiosa. Meu Deus do céu. Já dá pra saber o que tem aqui, será? Será? Vocês sabem o quanto que eu amo receber. Recebi. Então, Moro, já consegui abrir ela aqui toda, tá bom? Agora eu vou abrir aqui pra gente ver o que que tem. Ai, Deus. Ah, assim que a gente abre, já tem uma cartinha, ó. Uma cartinha impressa. Olá, Carla, tudo bem? Espero que goste desse pequeno presente. É só uma amostra da linha... Da minha linha de confeitaria. Temos uma grande variedade de produtos. Ah, é uma fábrica que produz, né? Essas peças de alumínio. Ah, ela escreveu aqui que me acompanha há pouco tempo, mas gostou muito de mim, tá bom? Trabalhamos com uma linha de produtos que cabe no bolso de todos. São peças feitas com muito amor e carinho, sempre pensando no melhor. Grande beijo especial pro Tutu. Ai, obrigada, minha linda. Ela me deu uma dica também de como tirar as etiquetinhas, né? Que vai vir. E o Instagram dela, que é Adriana Nascimento. Vou deixar aqui passando, tá bom? A arroba dela. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Junto com o telefone, tá? O telefoninho aqui que veio na etiquetinha dela. O telefone é 1194-326-1194. Mas eu vou deixar aqui linkado, tá bom? Na descrição do vídeo pra vocês que tiverem interesse em comprar. Eles entregam, tá bom? Pra todo lugar. E é uma... É bom porque é uma fábrica, né? Que eles mesmos produzem essas peças. Agora vamos abrir que eu já estou louca de curiosidade. Ai, Deus. Obrigada, pai. Obrigada, Adriana, né? Lembrar que eu não posso esquecer o nome dela. Adriana. Isso mesmo. Adriana, muito obrigada. Que Deus te abençoe muito. Olha, veio bastante coisas assim, ó. Pra não amassar. Pra não ter nenhum... Nenhum dano nas peças, né? Muito legal. Olha, bastante coisa. Pras pecinhas não serem danificadas, né? Conforme vai pra lá, vai pra cá. Meu Deus! Gente, quanta coisa! Olha! Ai, vou ter que abrir. Cadê a faca? Ó, e vem tudo, ó. Aqueles plástico, aquele negocinho que faz assim, ó. Estoura, sabe? Muito, muito bem embalado. Gente, eu tô com lágrima nos olhos. Eu tô com lágrima nos olhos, meus amores. Ai, meu Deus! Felicidade! Olha! Sabe aquela forma que faz aqueles bolos... Piscina, ó. Que aí a gente desenforma e aqui em cima fica o recheio. Olha! Aqui a etiquetinha, né? De lá da loja. Alumínios, Larefe, variedades domésticas, ó. Uma ótima qualidade, tudo de alumínio, né, ó. Essa forma aqui. Gente, eu tô encantada. Não tenho nenhum... Eu não tenho nenhuma forma de bolo. Toda vez que eu faço algum bolo é a casa da minha mãe, sabe? Ainda mais redonda, assim. Eu não tenho nenhuma. Meu Deus do céu! Forma de torta. Baixa. 30. Ai, gente. Olha, mais uma forma. Olha o tamanho dessa. Maravilhosa pra fazer torta, né? Tô encantada. Eu não vou abrir. Ou eu abro? É bom que eu vou ter que levar tudo daqui a pouco, né? E ela me deu a diquinha também de como... Como é que fala? Ó. De como tirar essas etiquetinhas aqui, ó. Mais uma forma. Mais uma forma da... Dessa daqui! Tira o fundo! Ai, meu Deus do céu! Gente! Ai, obrigada, Adriana. Que Deus te recompense em dobro! Não tem nenhuma forma dessa também. Nem minha mãe não tem essa. Essas assim redondas, nem minha mãe não tem. Opa! Vou ganhar! Olha lá, minha mãe! Olha essa daqui! Meu Deus do céu! Gente, vai ter muita receita agora no canal, hein? Meu Deus! Agradeçam a Adriana aí, hein? Gente, aí tem mais uma, ó. Que dá pra abrir assim. Mais uma na mesma, só pequenininha, ó. Menosinha que a do bolo piscina, ó. Ai, meu Deus! Uma, duas, três, quatro formas. Mais uma aqui. Vamos ver, né? Vamos abrir. Formar alta assim que eu não tenho nenhuma, gente. Olha! Pra fazer aqueles bolos que se faz e recheia. Que legal! Aí vem com a etiquetinha. Outra etiquetinha aqui também, ó. O alumínio muito, muito bom. Ai, gente, eu tô encantada. Encantada! Aí vem os negócios aqui dentro, ó. Que eu não sei o que é. Mais forma, só que acho que tá um jogo. Deixa eu abrir essa aqui. Ó. Mais um. Meu Deus do céu! Eu não acredito. Olha isso! Um kit, gente. De três formas iguais, olha. Só que tamanhos diferentes. Muita coisa! Meu Deus do céu! Tô encantada! Encantada, Adriana! Meu Deus do céu! Mais uma, ó. Gente, meu Deus do céu! Olha essa! A tradicional, né? Com furinho no meio pra gente fazer bolo vulcão. Que ótima qualidade! Meu Deus do céu! Olha! Essa aqui, que o tamanho é 24. E dentro veio essa. Que é tamanho 22. Olha! Gente, eu tô encantada com a paridade disso daqui. No total, vieram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove formas! Meu Deus! Ai, Adriana! Muito obrigada! Que Deus te recompense em dobro! Gente, vamos lá no... Acabou aqui, né? Tava conferindo, né? Que eu fiquei tão empolgada. Vamos lá no Instagram da Adriana. Vão me comentar essas peças, que são ótimas! Ótimas! Muito bem embaladas! Muito bonitas! Vocês vão amar! Vamos lá, gente! Não perca! Muito obrigada, Adriana! Muito obrigada mesmo! Agora deixa eu guardar tudo isso. Vou mostrar pra vocês agora o que foi que eu comprei! Já recuperei o pôlego, já mostrei pra minha mãe e eu fiquei encantada como eu. Claro, né? Acho que a Adriana não vai se portar. Eu vou ver se eu dou duas, três, umas duas formas pra minha mãe também, tá? Que ela não tem essas formas assim, redonda. E claro que a gente vai usar uma da outra, até porque a gente mora uma do lado da outra, tá bom? Fiquei muito encantada. Minha mãe também ficou muito encantada e eu tô muito feliz, tá bom? Então bora pras coisas que eu comprei agora. Ó, na utilidade, é mini preço. Se eu não me engano, eu comprei esses dois, não sei o nome, suporte, é. Esses dois suportes de prateleiras. Claro, você já tem duas prateleiras, tem uma ali, outra ali. Então, meu marido achou melhor a gente colocar uma prateleira na televisão, tá? A televisão nem uma prateleira mais altinha. Vocês vão vendo aí no próximo vídeo, se eu não me engano, que eu vou pedir pra ele colocar já amanhã. Hoje ele tá trabalhando, tá? É, comprei mesmo na prateleira, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a prateleira logo. Prateleira bem grande. Deixa o vídeo ficar escuro. Uma prateleira bem grandona, ó. Ela é 30 por 1,25. Eu acho que é assim que fala. 30 por 1,25. Ela é bem larga também, ó. Pra gente pôr a nossa televisão, tá? É, pra não ficar aí solta. A gente não comprou o suporte. A minha esposa achou melhor não comprar por quê? A gente vai aí, quando a gente constrói lá em cima, a gente vai comprar um rack com painel. Então, não tem porquê, né, comprar o suporte. Aí a gente comprou isso aqui e vai dar pra reutilizar lá em cima no nosso quarto, no quarto do tutu, mais pra frente, tá? Aí ela foi R$48,00. Os dois suportes, cada um foi R$13,00, ó. Dois suportes, cada um foi R$13,00. Aí eu comprei também duas coisas que eu tava precisando muito, que foi uma toalha, tá? Comprei essa daqui, que era uma cor rosa, rosa salmão, não sei se existe, mas é assim que fala. Essa toalha aqui foi... Cadê? Tem preço, não? Eu sei mais ou menos o preço de coca. Aqui o preço. Ela foi R$22,00, ó. Uma toalha grande, né? Eu acho que é boa, ó. Material gostoso também. Tem esses detalhinhos aqui, ó, de flor. Então, essa toalha é de R$22,00. Essa capa pra botijão de gás, ó. Deixa eu abrir, porque aqui ela não parece ser muito boa, né? Mas eu pegando no material, parece que é boa. Deixa eu ver como é que ela é. Ela foi R$9,50. Ah, é aqueles material tipo capa de máquina. Ah, acho que é bom. Será que vai caber no meu? Acho que cabe, né? Ó. Eu achei que o material era ruim, mas não é não. Por dentro ela é assim, ó. E por fora, ela é aqueles, tipo... Não é saco de lixo, não. Ah, é tipo de capa de máquina mesmo de lavar, sabe? É o mesmo material. Aí ela tem uns detalhinhos aqui de umas rosas, de umas flores, ó. Comprei preta, porque vocês sabem, né? Suja, então... E ela não lava, ela só passa um paninho e já fica limpinha, tá? Então eu gostei. Mas é, R$9,50 foi bom. Até que a qualidade não é ruim, não. E a próxima que eu comprei, e a última, né? Porque também não tenho muito dinheiro. Foi uma jarra. Isso mesmo. Carla Estrela não tinha uma jarra, vocês acreditam? Normal, né, migas? Muita gente não tem. A gente não tinha comprado, não sei porquê, né? Durante esse tempo todo. Uma jarra, tá? Porque não é muito barato. Essa aqui é bem simplesinha. Foi R$9,90, ó. Aí comprei rosa, não sei porquê. Agora que eu tô vendo. Aí ela é de abrir aqui assim, ó. Acho que tá meio assim. Tá, ela é de abrir assim, ó. Ó, aqui na pontinha tem um, assim. Abriu, colocou, pronto, né? Ela é de... Um litro e meio, tá? Tá, tá escrito aqui na tampinha dela. Ela é de um litro e meio. Como é que abre? Abre assim, ó. E é isso. R$9,50. Eu gostei, né? O bom que ela não é aqueles... É aqueles... Plástico ruim. Aqueles plástico duro. Ó, ela é bem dura. Bem consistente. Então caiu, acho que não vai estourar, né? Então é isso, Mouros. Agora eu vou guardar tudo isso aqui, tá? Vou lá na minha mãe almoçar, porque hoje tem feijoada. Aí eu vou lá almoçar pra vocês, tá bom? Então bora comer, que eu tô morrendo de fome. Amores, falei pra vocês, né? Que a gente vai almoçar hoje feijoada. Aqui uma armiteca de feijoada. Aqui é bisteco, arroz, farofa e a couve. Minha mãe fez mais couve aqui pra incrementar, né? Porque a gente aqui gosta de couve. Então esse vai ser nosso almocinho aqui agora, tá? A Manu não gosta. Então só vai comer eu, minha mãe e o tutu. A feijoada. A Manu vai comer arroz e feijão normal, tá? Aí tem um suquinho aqui pra acompanhar. E é isso. Agora a gente vai comer. Depois eu vou lá arrumar aquela bagunça. Por isso, por aqui já tá bem mais tarde, tá? Eu tô passando aqui pra finalizar esse vídeo. Não tive condições de vir antes, porque eu tava muito emocionada, né? Por esses presentes. Por a conquista. Por tudo que eu consegui comprar hoje. Pelos recebidos que foram maravilhosos. Um mais lindo, melhor do que o outro, né? Cada um. Cada um que eu abri, viu? Eu falava, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E quando eu vi tudo, eu falei, meu Deus, que Deus abençoe muito a sua vida, viu? Adriana, muito obrigada por tudo. Obrigada por isso, tá bom? Por essa caixa maravilhosa que você me mandou. No próximo vídeo eu vou tá tirando todos os plastiquinhos, lavando, procurando lugar pra guardar, porque eu não tenho. Vocês sabem, né? Que aqui em casa o armário é pequeno, tudo pequenininho. E eu vou arrumar lugar pra colocar elas. Vou usar elas, com certeza, pra fazer receitinha. Pra fazer muitas coisas aqui pro canal, tá bom? E já montei aqui, ó, a minha ringue. Ó, como ela é enorme, gente. Enorme, enorme. Tá aqui já montada, ó. Ai, que felicidade, meu Deus. Obrigada, viu? Obrigada a todos que me assistem. A quem me viu mimo, a quem torce por mim, a quem assiste meus anúncios, tá? E é isso, meus amores. Esse foi o nosso vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de coração, tá? Você que chegou até o final aqui, coloca a hashtag mimo. E você também, que, né, não tem condição e tal, de me mandar algum mimo, né? Você também pode me mandar uma carta. Pelo correio, Zé, dois e pouquinho. Dois e cinquenta, se eu não me engano. Eu perguntei pra mulher. Então, você me envia uma carta, vai pagar só dois reais. Vai falar comigo, né? Eu vou abrir em vídeo, com certeza. Vou ficar muito feliz. Vou guardar, como eu já guardei algumas que eu já recebi, tá? E é isso. Não se esqueçam de ir no canal da minha amiga também. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E se vocês se interessarem pelas formas, por panela, por coisa de alumínio, também vai estar aqui na descrição o contato, pra vocês entrarem em contato, tá bom? Um grande beijo. Tchau, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Me siga no Instagram!